O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Alexandre Postal, afirmou que o órgão vai acompanhar as obras de reconstrução das pontes da ERS 431 no Distrito de Santa Bárbara, em São Valentim do Sul, e também da ERS 448, em Nova Ruma do Sul. As pontes foram destruídas em consequência da enchente ocorrida no início de setembro. O postal viajou até os locais das obras para verificar a situação e destaca a importância econômica e social das duas obras para o desenvolvimento da região. O presidente do Tribunal de Contas considera a recuperação das pontes fundamental para manter o tráfego na região e restabelecer a rotina da população regional. É vital para o Rio Grande do Sul nós podermos ter a continuidade das ligações regionais. Estas duas pontes são as mais emblemáticas dessa chuvarada, toda essa catástrofe que acabou abatendo no Rio Grande do Sul. Tanto Nova Roma, como a de Santa Bárbara do Sul, que pega São Valentim do Sul, Dois Lajados, Guaporé, Casca, toda essa região, Mussum, Dois Lajados, que atravessa, liga a região com Bento Gonçalves. E Nova Roma liga com Farrupilha. São duas pontes estratégicas. Nós já conversamos com os prefeitos, estamos à disposição, já fazendo também um monitoramento, pedindo urgência para que quanto antes possamos viabilizar uma maneira de dar trafegabilidade, mas que possamos acompanhar a urgência, a emergência da reconstrução destas duas pontes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Porque estas regiões dependem destas pontes. Legenda Adriana Zanotto